Bom dia, bom dia, bom dia galera! Segundou o papai Bruno da BR Freys aqui Caminhão ainda ficou pra hoje porque daí A barra de direção, a barra curta aqui tá ruim Tá quase caindo, daí vou trocar Galera, estou passando aqui também Pra avisá-los aí Que ontem eu postei o vídeo aí falando sobre o funcionário e tal Fui buscar ele lá em Estrema, ele é de Alagoas Fui buscar ele em Estrema, em Minas, que ele tava lá E infelizmente, hoje de manhã ele me mandou uma mensagem Consegui arrumar a casa pra ele aqui no bairro também Me mandou uma mensagem falando que Que tinha recebido uma proposta lá em Alagoas Que ia voltar pra casa dele, ia voltar Eu acabei de chegar aqui em casa, fui deixar ele na rodoviária Que ele pediu pra me deixar ele lá em Estrema novamente Que ele ia sair de lá Só que infelizmente eu não conseguia ir levar ele hoje lá Que eu tô cheio de serviço, graças a Deus E é isso aí galera É complicado, às vezes a gente confia na pessoa Seguidor meu aí do Youtube Eu vou postar esse vídeo aqui, eu acho que ele vai assistir Mas é assim, a gente confia, dá oportunidade Fiz mó correria pra ir lá buscar ele e tudo Mas é isso aí, é vida que segue Eu só peço que Deus abençoe a vida dele aí E é que nem eu falei pra ele, eu falei assim Cara, a oportunidade é essa daí Às vezes você tem que abraçar Ele só trabalhou um dia aqui e já quis ir embora Mas tranquilo, eu também não vou prender a pessoa, claro Cada um tem o seu livre-arbítrio aí As suas escolhas E se não deu certo, porque Deus tá preparando coisa melhor pra nós aí Eu não fiquei, eu fiquei chateado na hora Que nem ele falou assim Bruno, você tá chateado comigo? Eu falei, não, eu fiquei chateado na hora, mas já passou Eu entendo que não é a hora certa Não é o momento de Deus Não é o que Deus quer pra nós Então, vamos aí Eu já trabalho por conta aí há muitos anos Já há mais de seis anos que eu trabalho por conta E sempre trabalhei sozinho, né? Só eu e Deus Aí vamos pra cima aí Dar oportunidade pro meu primo Felipe aqui Filho da minha prima Inclusive, tá chegando aqui agora Chegando aqui agora Isso daí vai ser meu ajudante agora também Vamos pra cima aí E aí E aí E aí